Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruna e eu gostaria de tirar uma dúvida. Como é calculado os juros do cartão de crédito? O Foregon responde, chega com tudo. Bruna, adorei a sua pergunta. O tema é realmente confuso e deixa muita gente na dúvida. Muito obrigada pela sua participação, Bruna, e bora descomplicar? Quando a gente atrasa a fatura do cartão, paga juros e multas. Os valores dessas taxas variam de cartão para cartão. Para você saber quais são esses valores e quais são essas taxas, tem que consultar os termos do seu cartão de crédito. Já te adianto uma coisa, que os juros pelo atraso não podem ultrapassar 2% do valor total e 1% ao mês de juros de mora. Isso de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Agora, quando a gente fala sobre crédito rotativo, segundo o Banco Central, esse pode chegar a 300% ao ano. É um dos juros mais altos do mercado. Crédito rotativo é um valor oferecido para os clientes de cartão de crédito que não conseguem pagar o valor total da fatura. Sabe a opção pagar o mínimo? É sobre isso que nós estamos falando. Funciona como um empréstimo. Por exemplo, a sua fatura fechou em R$ 500 e você só pagou R$ 200. Os R$ 300 que ficaram faltando serão adicionados à sua próxima fatura com juros. Lembrando que o crédito rotativo não pode ser usado por dois meses seguintes. Essa regra vale para todas as instituições financeiras. Ou seja, utilizou o crédito rotativo em outubro, não pode utilizar em novembro. A instituição precisa oferecer alternativas de parcelamento para o valor devido. Entre recorrer ao crédito rotativo e ao parcelamento da fatura, a melhor opção sempre é o parcelamento da fatura, pois os juros são menores. Mas eu indico que você conheça detalhadamente os juros do seu banco, pois eles podem ser diferentes entre eles. E você conhecendo detalhadamente, você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva. É isso pessoal, nós ficamos por aqui. E Bruna, nós adoramos a sua participação. Muito obrigada pelo seu vídeo. E se você tiver alguma dúvida, manda para cá que a gente descomplica.